Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo rápido. A gente está numa região aqui de Minas que tem muito calcário, muita sedimentação. Dá uma olhada aqui no vaso. Esse vaso tem mais ou menos um ano que foi instalado. Olha lá no fundo lá. Isso aqui é a sedimentação que vem na água, tá vendo? E aí comprometeu o funcionamento da caixa de descarga. Então a gente vai fazer uma limpeza. Dá uma olhada aqui. Isso aqui é o calcário que juntou. Está bem sujo, tá vendo? E comprometeu o funcionamento tanto da torre de entrada quanto da torre de saída. Esse sistema... Não, mostra aqui, por favor. Esse sistema é um vaso e casa, aquele modelo Sabatini. Então a torre de saída é essa daqui. Então o que eu fiz? Desmontei o acoplamento aqui. Só para facilitar o serviço, tirei a borrachinha de vedação, que estava com bastante calcário. E aí a gente vai fazer a montagem, instalá-la de novo, torcer para que funcione corretamente aí. O problema é que o calcário comprometeu a entrada de água lá do vaso. Então eu vou verificar, tentar localizar onde que está esse calcário acumulado e tentar limpar. Beleza? Mas fica a dica aí, esse sistema aqui, ele é de fácil manutenção. Então você removeu... Eu removi toda a caixa da descarga, tudo o acoplamento, para poder fazer essa manutenção. Logo em seguida é só montar novamente aí e instalar lá, beleza? Valeu. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, se você também sofre com esse tipo de situação. E para a gente se ajudar aí. Valeu. Até a próxima. Desabençoe. Até a próxima.